O foda é que o dono desse lugar aqui é um baita de um arrombado, velho. Nunca tem nada nessa porra, velho. Essa mecânica morreu. Eu tinha que dar um carro lá pro funcionário, mano. Só que agora eu vou ter que dar o carro assim pros kits, ele que se vira, então eu vou tomar essa porra ali, velho. É, é isso. Vai se ferrar, não vou avisar que não tem ninguém lá, não. Deixa ele se quebrar lá. Porra, ali é uma casa, mano. O cara parou ali, bonitão, é filho. É, ali é cliente. Começando mais o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, quinta-feira, mano. Olha como é que ele estacionou. Quinta-feira, quase pegando 300k, já pegou, não sei, mano. Deixa aí dedo no like, nervoso, meu caralho. Pô, cara, mas a últimação é um bagulho que eu investi aí, tá ligado? Você investiu em alguma coisa? Investi um dinheiro aí. Boa, boa, caralho. É, ué. Tem que girar, né, mano? Eu tava com 8 milhão, não sabia o que eu fazia. Aí, aí o carro vai quebrado. Aí é o cara que se dando, tá ligado, velho? O cara dá um com seus problemas, chão. Vai entregar o carro e mastigar o mesmo. Vai ficar sim, mano, tá ligado? Eu vou te falar, vou dar um na lata desse aqui, vai ser difícil, velho. Porra, mas o carro sai muito de traseira, velho. É drift, sei, mano. Não sei, velho. Acho que é, hein. É, drift, é drift. Ó, eu sou bom, ó, ó, ó. Mano, não dá, velho, olha isso, velho. Meu Deus do céu, mano. O carro não freia. Como é que sobe antes de que você tá querendo nada? Tem que subir na pontezinha, né? É, subindo. O que é isso, velho? Ué, mas você pegou um avião? É, peguei um bagulho ali. Caralho, um avião pra... Caralho, ia, tem gente aí, mano. Olha que coisa errada, hein, tio. Esse carrinho aí, ô manjo. Vou deixar aqui, ó. Vambora, vambora. Você é manjo de quem é? Tranca aí, manjo, manjo. Manjo? Tem placa ali, mano. Tem placa ali, tio, olha. Então, pera aí. Tem placa lá, olha lá pra você ver. Se manja, já pega, tio. Não sei quem é, mano. Já vou esperar lá em cima. Qualquer coisa, só tô aqui por tá aqui, tá ligado? Quem não tá aqui, não tá lá, velho. Então, só você multiplicar dois por quatro, velho. Vambora. Só tem que se arriscar pra passar aqui, é isso? Caralho. Olha aí, tem um mano aqui, hein. Olha aí, mano. Porra. Porra, do nada, brotou uns menor, ó. Caralho. Tá com fila pra pegar aqui, deixa os caras pegar aí, velho. Calma aí, acho que alguém já pegou. Você quer pegar o seu também? Tá de boa, tô assim. Pô, só quero só... Nós estamos de boa, nós estamos de boa. Só quero continuar o avião, tô tranquilo. Não, não, pô, tá doido. Olha só o trouxa, encosta o dedo aqui que eu te jogo daqui de cima, sou arrombado, meu caralho. Ixi, mano, nossa, 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 é um vento muito forte. Eu que não vou pôr a mão no meu rádio aqui, tá ligado? Deixa aí. É, não me pergunto. Pera que você vai botar a mão no rádio, se ela tá na sua mão. E aí, os caras da Amazes, eu vou pôr a mão assim, beleza? Cadê? Puxa aí, o que você pegou aí, o que você pegou? Mano, se eu pegar aquele meu aqui, dá ruim? Se eu tentar subir por aqui? Mano, dá muito ruim que eu acho que você passa. Pô, é, mano, mas aqui é a altura, né, velho. Já cai no céu, velho. Caralho, agora sim. Porra, você virou repórter, mano? Ela venceu ou não? Virou repórter? Repórter não, pô. Pô, parece ele de reportagem, mano, é não? É não, tá doido. E você sabe usar isso, velho? Lógico. Cadê? Levanta isso aí, então, vamos ver. Caralho. Ih, sabe nem abrir a parada, velho. A gente vai cair, mano. Eu tô na garagem, nunca vi isso. Deixa eu ver. Você tá armado na lava. Tá armado? Que armado, tio. Então pega aí, mano. Meu Deus, mano. Ué, mano, se der ruim, o bagulho é doido. É, exatamente. Já tô aqui, já, tudo parado. Você tá falando que é de reportagem, esse aqui? Pô, tá aparecendo, tá ligado, velho? Ah, tá aparecendo. Sim, sim. Muito obrigado. Ah, aguenta tiro? Aguenta, mano, aguenta. Hum, isso aqui é blindado, né? Isso aqui é bom. Embaixo não faz nada. Pode crer, pode crer. Dá uma olhada, bagulho. Aí foi embaixo aí, ó, na esquerdinha ali, que passei o cara ali, pô. Me uiaçou. Onde, onde, onde? Aí nesses negócios... Ah, não, ali, ali atrás, é atrás, é atrás. É, naquela ferrovia ali atrás, tá vendo ali? Negócio de ferro. Ah, pode crer. Tá, foi ali. Você passou o menor aí? Ah, é, o cara me ameaçou, caralho. Lógica. Deixa eu entrar no rádio, guys. Os caras vão meter o louco, ó. É dos moleques. E não fala nada não, tá ligado? Só tenta digitar, ó. Deve ser os alemãos. Paca, eu ia. Olha os caras correndo, olha os caras correndo, ó. Olha os caras correndo, tio. O Bajosa tá pegando o cara de piso aí, ó. Aqui com o camutinho, ó. Ih, será que ele nem viu o L, mano? Fica rodeando um pouquinho, fica rodeando um pouquinho. Os caras são muito cegos, ó. Nem viu o L, mano. Meu Deus, olha esses olheiros, mano. Se fosse... Se fosse pra invadir, os caras já estavam dentro do campo, mano. Olha esse posicionamento, meu, tio. Não é isso? Fica rodeando, fica rodeando mais um pouquinho e mete bem. Tem um L sobrevoando a favela. É o quê? É um volato? Pega a info, pega a info. É. É azul e branco. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Volato, tá prevoando o baixo. Não pode ter a pousar lá. Ó, posição, posição, mano. Posição. Esse negócio de KL em cima aí, os caras pegam a info, tá ligado? Cadê os caras já caí? Eles limpar de nós correndo ali. Os caras tão correndo, os caras tão correndo já, tá ligado. Tá paírando aqui a favela. Posição, 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 mano. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tá vendo que tá aí no baú. Mete o pé, caralho. Mete o pé. Ó, os caras tão pegando posição já, tá ligado? Fazer um corre aqui, mano. Ó, tá vindo aqueles caras que vêm aqui comprar uma mochila, tá ligado? Pegar aí. Ih, cuidado aí, mano. Ih, bateu, bateu. É, tô de olho aí, galera. Cuidado aí, cuidado aí, mano. É muito trouxa, velho. A melhor coisa que tem pra deixar esses caras em posição na favela é isso, ó. É lógico, mano. Só dá um apavoro, só, velho. É, oi, tá aí, oi. Vamos lá, vamos pausa lá, pausa lá pra vocês. Acho que eu recebi mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, sim, sim. Mamador. Não, mamador, que eu tinha pago ele, ele não tinha confirmado. Fala. Vou te perguntar qual que é o nome do seu gerente aí, pai. Caralho, vocês estão na treta com ele mesmo, né, velho. Tcham. Caralho, como é que a gente vai resolver? Tem como resolver sem esse aí, não? Ah, sem conta aí, nós esquece isso. Tô brincando, só a PT aí, mano. Ele pegou a PT do menor, né, ó. Ele pegou a PT? Ele pegou a PT? Ele falou com a arma? Caralho, calma aí, eu vou tentar resolver essa porra aí, velho. Dá um tempo aqui, dá um tempo aqui. Puta, merda ali aí, aquela merda de ontem. A merda de ontem, o cara pegou a pistola do cara, mano. Deixa eu conversar com ele aqui, antes que o cara mate o cara. Pô, cara, e eu que fui enganado na loja. O que é aquele problema lá? Tá dando problema lá no canto lá, não, né? Não sei não o que tá acontecendo lá. Mano, isso aqui, você tem que entender que aqui é a parte nossa também, ó. Aqui é nosso, ali também é nosso. Então, se tá dando problema aí, você acha que não tem solução, chama a polícia, hein. Não tem problema não, hein. Beleza. Tem que falar com você ali dentro, ali. Só espera lá em cima, lá. Meu Deus, duas PT e 180 munição, velho. Deixa eu ver isso aqui. Como é que eu vou resolver isso aqui com esse cara, mano? Então, mano, parada seguinte, velho. Chega aqui, chega aqui. Eita. Tem um probleminha aí, tem um probleminha aí, mano. Tô tentando te ajudar na parada aí, velho. Você tá ligado aquela hora que você meteu bala em dois caras aí? Sim, sim, doutor. Não, mano, esses caras não estavam nem querendo roubar, velho. É, eles estavam com arma na mão, tô sério, com arma na mão. Tô ligado, mas é aí que tá, mano. Você pegou as armas dos caras? Sim, eu tô com uma das armas aí. Mas não era duas, velho. Sim, mas aí eu não sei quem é. Os caras dão um bolo na frente ali, e eu nem fiquei perto aí. Ah, eu vou te dar o papo, mano. É melhor você devolver essas duas armas, velho. Tá ligado? Só pra ficar tranquilo pro seu lado, só devolve, mano. Sim, porque... Na real, é porque, tipo, se não fosse por mim, os caras iam te pegar, velho. Tá ligado? Caralho. Eu que tô tentando ajudar aí mesmo, velho. Essas duas pistolas, eu acho que os caras esquecem, tá ligado? Sim. Aí eu vou te dar o... Você tá com as duas aí? Eu tô com uma ali em casa ali, eu deixei guardada ali. Então, fala o seguinte, pega as duas, dá lá os caras e esquece isso aí, tá ligado? Ah, beleza. Acho que é só devolver as pistolas, duas pistolas pro cara e já era, entendeu? Realmente eu não ia usar, eu tenho o porte da minha já aqui, eu não preciso... Sim, sim, então. Bota duas PT na mão dos caras lá e as balas. É uma M19 e uma PT. É, eu não sei qual que é, mas bota duas armas lá, os caras lá. É aquele carro preto lá do outro lado, entendeu? Tá, beleza. Tá, aí... Você vai lá pegar ela agora? Vou pegar ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa quieto isso aí. Caralho, véi. Tá salvando a vida do cara aqui, hein, mano. Tá ligado? Se não, deixa mais ter a bala, mas aí o gerente como é que fica, mano? O cara tá me dando a grana aqui, né, véi? O cara foi lá buscar, foi pegar as duas pistolas e elas me deixaram. E foi aonde ir lá buscar? Foi pegar na casa dele. Ele só tava com uma aí. Apenas conseguiu recuperar as duas PT aí, demorou? Deixar até... Pode ir, vai pegar a roupa aqui. Meu Deus do céu, vai ter que negociar com esse vagabundo, véi. Caralho, se fosse outros, vai deixar o gerente morrer que se foda, véi. Meu pai do céu, tira. Que idiota com essa arma na mão, mano? A gente fala a parada, chega, chega. Fala, fala rapidão, fala rapidão. Fala. Fica esperto com os caras lá da VK. Tá a questão toda de AK no meio lá, tá, bobão? Aonde? Os caras tá agitados lá na favela da VK. Mas tem muitos? Tem uns cinco. Tudo de AK no meio. Entendi, entendi. Tudo bom, né, cara? Se vocês for lá, vocês pegam isso tudo por trás, hein? Vou dar pra passar a cal pra esses caras aqui. Qualquer coisa, se eu vou lá fazer alguma coisa, fingir que eu vou lá, vá lá, tá ligado? Entendi. Já te passar a cal, pegou a visão. Entendi, entendi, entendi. Aí eu entro pra dentro do barraco lá e safe, tá ligado? Eu vou passar a visão pra esses aqui. E vamos ver o que eles vão querer fazer. Já te dou papo. Deixa o cara aparecer com as armas aí. Que ele já vai chegar, vai dar pra vocês ali. E essa bermudinha de Tiozão? É uma roupa de quem tem, né, porra? E não fica... Ah, ele já tá ali dando arma ali, já. O cara já tá passando as armas ali, já. É que eu expliquei pra eles aí, mano. É que tipo assim, a gente tá sendo roubado toda hora, tá ligado? Toda hora. Aí chegou dois caras mascarados e puxou uma arma, tá ligado? Sem querer, ele viu, mano. Aí ele achou que ia ser roubado. Aí por isso que ele meteu pra ela. Esse caralho comprar foi moedas. É porque não pode entrar lá dentro com o carro, com moto nem mascarada. E a outra, cadê? Então, mano, tava um bolo de gente ali na frente ali, pô. Eu mandei o rapaz me devolver essa daí, mano. Se quiser me dizer o valor dela, eu te passo o dinheiro, pô. Porque a outra não sei quem pegou não, mano. É, conseguiram recuperar só uma pistola, mano. É, só uma pistola. Ó, deixei de resolver que ficar perto desses caras armados aqui vai me quebrar, velho. Vai fazer ter gente tirando foto, tá ligado? Tá de boa, tá de boa, galera. Deixa eu passar uma cal na rádio aqui. Essa cal que o PH meteu foi boa, mano. Deixa eu ver aqui. Porra, daqui a pouco o meu disfarce cai, né, velho? O que esse arrombado veio fazer aqui, velho? É o seguinte, me emparrado aí. Emparrado, emparrado. Lá no meizinho da favela deles lá. Aí, se vocês quiserem entrar lá, é a hora. Se vocês quiserem entrar lá, quem quiser, já atira isso, então. Então, aí, cadê o caveiro? Tá aí? Cadê o caveiro? A caveira tem que ficar na frente. Aí, você fala que você cai a info pra ele aí e resolve ele. Cadê o funcionário? Tá aí o funcionário da semana? Tá, tá lá dentro, lá. Vamos lá, vamos lá falar com ele lá. De boa, de boa. Olha o cara aí. Cadê, irmão? Tava na parada gay. O que é que tá acontecendo aí com você? Rapaz, o cara falou que você tava na parada gay, pô. E aí, tchus, ó. Era na parada gay. Tinha doido aí, ó. Cabeça de piróxia. Opa, eu dei a cabeça de piróxia, velho. Fala aí, falei. Tá querendo o quê? Dinheiro pra pinga? Isso aí. Caralho, pô, a cancha não tem dinheiro na mão aqui, não, mano. Aí, tem, tem aí, ó. Dá pra comprar um uísque, tá ligado, velho? Aí, ó, dá pra comprar um uísque falsificado, tá ligado? Mas dá, velho. Vai lá, vai lá, irmão. Eu tô aqui. Ô, chefe, ô, chefe. Falei. Ele tem uma Lamborghini, só pra avisar, tá? Esse cara tem uma Lamborghini? Vou pegar o meu dinheiro de volta, pô. Calma aí, calma aí. E aí, ô, mendigo. Cara, meteu a carro ali que você tem a Lamborghini, mano. Eu tenho Lamborghini? É, velho. Caralho, cuidado aí, pô. Caralho, cuidado aí, mano. Tá metendo no louco. Eita porra Cadê, cadê o funcionário, vamos lá Cadê, cara, você vai ter que dar o carro pro cara ali, tá ligado, velho Chega aí, chega aí Então você é o funcionário da semana, então Opa Ah, esse, hein, caramba Vai ganhar o chevetão ali E mais um kit completo pra ele, entendeu É, vou deixar ele chavoso Vai deixar ele no grau, eu ia fazer isso, tá ligado Mas sempre quando eu vou não tem mecânico Aquele lugar ali, mano Tá de boa, então Qual que é o seu nome mesmo, mano Seu nome é Jefferson Jefferson, parabéns aí pelo carro, hein, mano Aí semana que vem já é próximo prêmio, tá ligado Continua vendendo bastante aí, mano Deixa eu te passar tudo aqui Ah, vai fazer merda lá Vai fazer merda lá, ó Que isso aí, que tá empurrando o carro aí, velho Cuidado aí, caralho Aí, 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 chega aí Indigo doido da porra, mano Tem uns caras fitando lá atrás, guys Lá atrás lá, ó Tá tendo umas fitação lá naquele lugar, velho Desculpa aí Não sei se eu te passar Aí, mano, toma a chave aqui do seu carro aqui, ó Não, tranquilo, velho Certinho, irmão? Pertinho aí, velho Vou deixar... Ah, eu vou deixar seu carro lá embaixo, lá, tá ligado? Aham Mas depois você pega lá com o seu zé lá, tranquilo? Não, aquilo eu pego, pego Bom trabalho aí pra você, hein Não, tá tranquilo, velho Filha da mãe, me deu uma porra de um soco, mano Vou ter que pegar um rádio aqui, guys Que tem uns caras fitando ali atrás, velho Foi aquela hora que eu até avisei no vídeo passado Vocês lembram do vídeo passado, velho? É o seguinte, vocês estão onde? Verdade Cara, tem um Fusca me fitando na minha loja aqui, velho E uns caras de moto Tá ligado aquela casinha que tem em frente da minha loja, mano? Tá ligado Já estão fitando, já tem uma cota, mano, tá ligado? Não sei o que esses caras estão querendo, velho Deixa eu tirar a cara aqui que eu vou dar uma passada Passa de bobeira ali, tá ligado? Como se você fosse tentar roubar a pá e ver os caras E ver o que que acontece Ah, tá Porra, mas aí tá de brincadeira, velho Um caminhão dentro da minha favela, mano Mas será que tá mesmo? Vai lá no evento aí Que porra é essa? Caminhão dentro da favela, mano? Vai pegar um caminhão, tio Ah, o que, porra? Não tem problema Ele vai chamar a polícia Trabalho aí Trabalho do que, mano? Pega a esquerda Pega a esquerda lá E aí, tio? E aí, o que você acha que aqui tem carga, mano? Nossa senhora, meu Deus Não, vim pra sua boca Poxa, tem uma marimbom na sua boca, hein, mano Caralho, olha o rostinho dele, velho, parece fácil Tira esse marimbom da boca aí, mano Pega a esquerda aí, e depois pega a direita Dá uma gargarejada, tá ligado, velho? Vê aí, o que você faz aí? Todo gingadinho, bebendo água igual civil do caralho Tá metendo louco, hein, mano? Esse gingado seu aí Melhorou aí Porra, não tô entendendo porra nenhuma, mano Você escuta dando interferência, velho? Aê, mano, tá com escuta aí dando interferência na boca, mano? Já sei pra que eu vou dar esse aí Tá metendo louco, hein? Não, eu vim pra caixão da casa Porra, então foi cate Eu vim só passar, eu tava passando aí, trabalhando Aí do nada, vou entrar na favela ali pros caras pegarem meu caminhão É isso? Não, tem isso Não é não? E quem é tu? Sou o Eduardo, sou morador aí Você é morador? O cara falou que é morador, dá uma olhada aí Eduardo Silva Eduardo Silva, vem aí Caralho, cara, meteu o louco Se não for morador, vai ser passado e vou pegar esse caminhão Esse caminhão aqui é bonito, hein, velho Caralhos Tem dinheiro, hein, irmão Caralho Caralho, aí sim, mano Dá dinheiro essa porra Caralhos Dá pra escondido aqui em cima, velho Deixa eu ver aqui dentro É morador, é morador Esse verbo aí, mano Checa a direita aí, mano Se eu fosse civil, eu vinha de caminhão na favela Pra investigar, mano Pode crer, mano Porra, mano, sério Você engoliu uma verpa aí mesmo, hein, mano Tá foda, hein, velho Eu engoli ali, tava andando de moto Engoli Caralho, porra, vai lá, vai lá, mano Mas você costuma engolir só a abelha ou engole outras coisas também, tipo Não, não As outras coisas só vem e vai que você nem vê, né Você não Pode querer Vamos pagar o salário desses meninos aí que eu não aguento mais ouvir isso, velho Sim, assim que a gente limpar isso aí Eu aguento mais, velho Você tem que limpar o dinheiro, cadê o cara pra vir aqui? O cara tá vindo voado, velho Ah, pode crer Não é aquele lá, não? Não é o Corolla que vocês estavam atrás, não é aquilo ali, não? Um Corolla chegando aqui da mesma cor, mano E esse Corolla, velho? Quem é o Corolla, mano? Vamos ali, vamos em nós Deixa eu sair do carro, deixa eu sair de lá, calma, calma Só tem tu aqui na favela? É só eu, mano, vamo lá Eu tô com dinheiro aqui Você tem que me proteger Quem é o cara, mano? Calma, calma, calma Ué, 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 ué Tem que tá sozinho nesse carro? Calma aí, calma aí, não Deixa eu ver aqui Destranca essa porra ali, vai, vai Destranca o carro lá, vai Destranca o carro lá, vai, rápido, rápido Destranca o carro Vai, vai pra cima do carro Vai logo Tem que escutar ele, vai, vai Porra Calma aí, rapaz Não é calma não, cara Só destranca aí, vai Agora é mão pro alto Mão pro alto Encosta na parede aqui, tio Ah, tranquilo, tranquilo Deixa eu ver se tem alguém ali no carro Tem ninguém não, tá vazio O carro todo escuro pra favela Parece doido, porra Ué, falaram que tava atrás de um carro igual a esse Esse cara vem pra cá com o vinho todo fechado Tá doido E aí? Tranquilo Tranquilo, você parece burro, caralho Carro todo escuro Dentro da favela Quem vai saber quem é, mano Eu vim falar com o cachorro Que eu fui acertar a taxa aí da casa, porra E eu falei Você já acertou se eu tava acertado Vou acertar Parece idiota, porra A porra aí não é civil não Carro de idiota isso aqui, hein, velho Tô em condição não, velho Se eu abrir o carro aqui, Marial Eu vou achar alguma escuta aqui, mano De polícia Tchau E aí, tio Não, senhor Você tá falando igual a polícia, tio Você tá metendo louco, hein Ih, se entregou, hein, mano Não, que isso, rapaz Não, senhor Deixa eu ver aqui se tem escuta Qual o QTH do senhor, irmão Que isso, hein Nem que porra é essa, velho Sabe que porra é Você tá metendo o caô Se eu fosse civil Falava a mesma coisa, hein, mano O vidro dele não abre, não, hein Tá doido É, tá metendo louco Esse carro blindado seu aí, mano Como é que é? Tá emperrado, mano Tá emperrado, não, não Tá emperrado, hein Cuidado aí, cachorro Conhece esse cara aí, mano Conheço não O cara é esse aí O cara falou que quer falar contigo, velho De que? De alogueira, acertar a casa É, do alogueira, pô Não, esse cara de idiota aí Não lembro, não Ih, caralho Mas você, iiii Falei contigo mais cedo Tá metendo louco aí, mano Qual que é o seu nome? É Alan, pô Tranquilo, civil Pode botar Eu tô de olho tua, hein, mano Civil nada Civil nada Mas por que tem cara algemado aqui, mano Quem é esse cara? Eu não comprei, não Tá ligado Eu trabalho O que que deu, o que que deu, o que que deu aí? O que que deu? Não, não, ele não comprei Eu tô ouvindo É o de, é o de lá dos alemãs Ó, por exemplo Eu já fui, eu já trabalhei com alguém dessa favela aqui, pô Hum Eu usava um negócio de chapéu de cachorro, pô Ah, e aí? Qual que é o seu vulgo, meno? É, vulgo João Eu acho que ele até me cadastrou E agora você virou avião dos caras lá, é isso? Não, eu trabalho pra todo mundo, entendeu, velho? Trabalho? Você é uma puta Não, pô, calma É, aí Tá achando graça? Tá achando graça você? Não, pô, eu tô te contando, pô Ah, tá Tá ligado? Ele não tava aqui Aí falou, volta depois É só que eu tô precisando dar uma grana, tá ligado? Entendi, entendi Eu fui preso, tive que pagar uma multa de 40 mil aí, tá ligado? Pela foto que eu tomei no cu Aí agora eu fui gastar trampo, tá ligado? Aí, irmão, e mesmo que você voltar pra comunidade pra gente tentar te ajudar, você vai lá pros alemão Deixa eu te passar a visão, mano Aí você foi pro lado Aham Tá ligado, mano? Aí você meteu o louco, mano Por que que você não veio pra cá comprar do nóis? Você vai lá nos caras? Eu não comprei, mano, eu só trabalhei, tá ligado? Aí, porra Por que que você não veio pra cá? Aí tu tá aqui, pega a fita daqui, passa pros caras E aí? É, irmão Eu vim cá um dia, os caras falaram Não, volta depois Dogon não tá aqui, como é que eu vou fazer o quê? Dogon, e se você já passou essa calma pros caras que o Dogon é daqui? Não, eu não passei calma ninguém, não Aí como é que eu vou saber? Eu só tava com dinheiro aí de tráfico, tá ligado? E... De lá também, né? Ó, o Dogon é o cara que mais ajuda na comunidade Dogon tirou um caguinho Criada da rua aí, pô Ajuda o membro de um homem que já tá trabalhando E aí, você faz um bagulho desse, pô Aí meteu o louco Foi pra lá e você pode tá passando a fita pros caras Não, pô Eu peço desculpa, pô, tá ligado? Mas é porque eu tava precisando mesmo Eu não tava aí Para dessa aqui, sim, liga Aí eu falei Pô, mano, não tem opção, velho Pega aqui, pega aqui Que parada dessa aí? Micerina? Pra ligar, mano E aí? Porra, é isso aqui? Será que você tem alguma composição de cocaí? O que que você tá falando? Passa pra mim aí, mano E que é glicerina? Eu sou químico nessa merda Passa aí pra mim Glicerina? Tô ligado É um bagulho utilizado pra várias tretas, tá ligado? Isso aí não usa pra coca, não Não usa pra quê? Não tem nada a ver, não Meta? A glicerina aqui tá usando... É, mais ou menos Ih, tava com quem isso aí? É, mais colado com a praia do que com ele Tava com ele, eu acho Tava com ele Com ele, mano Ele assumiu ali que é trabalho pra todo mundo Ele assumiu o cara na bicicleta Bom, esse cara pode tá passando no info por aí, mano O cara vem aqui mais, não Tem que cortar esse cara Já era esse cara E aí, patrão E os cara, chegou aí? Já passei o dinheiro pra eles Ah, sim Esse aí já era, irmão Vambora Não, foi assim Acho que foi na invasão daqui Os roxos Eu comprei 4 M4 Os cara da mafia comprou 4 M4 dos roxos Sim Foi 350 mil Só que aí Os caras iam passar tudo pra VK, tá ligado? Eu fui lá e comprei tudo Falei, não vai passar pra VK porra nenhuma Entendi, entendi Eu preciso passar essas mãos pra alguém Porque eu já tenho duas fora essas quatro Só que eu paguei por 350 mil Vou passar no valor que eu peguei, mano Pode crer, pode crer Aí vê que vocês aí não querem Senão eu vou ter que oferecer pra alguém, mano Menos pra VK Já dá pra comprar o valor 350 mil, mano 350 mil, senão eu vou oferecer pra tele lá, mano Pode crer, mano E quantas você tá querendo elas? 350 mil ou mais aí? 350 mil 350 mil, o valor que eu paguei Depois eu vou conversar com os chefes lá dele lá Que essa porra também é errada, hein Calma aí 4, você tem? Tem um cara subindo aqui, ó E quantas balas, você sabe? Aonde, aonde, aonde? 100 cada uma 1 milhão e 400 Deixa eu ver aqui Tá de boa Ô Caveiro, o cara lá do... Nada ainda? Limpar grana? Ele tá mandando mensagem pra mim aqui que tá quase Eu correi um problema, mas tá quase De boa, de boa Faz o seguinte, Trão Traz as 4 M4 lá Vou trazer as 4 lá O patrão é que vai lavar O patrão, vou chamar o cara aqui pra lavar então Não, já tá, já, pô Já deu, já o dinheiro É só esperar chegar, véi Vamos ver, vamos ver Comprei 4 M4, 350 mil cada, véi Puta que pariu, véi É osso, hein, tio Tá de boa, tá de boa, mano Vamos aqui Entrou um pouco com o Motoclube no caminho Meu Deus Ele se escondeu na moita lá e tá esperando os caras embora, véi Puts, mas aí que tá, eles estão com dinheiro? É, tá com dinheiro, véi Nossa, mas se os caras do Motoclube pegar eles É, o cara tem que saber, tio Se tiver roubo no meio do caminho, eles que vão ter que pagar do mesmo jeito Pegou aqui dentro, eles vão trazer a parada Ai, ai, diz o cara, véi Tô aqui na moita, escondido aqui, esperando o cara ir embora Meu pai, por que ele não chamou alguém pra ajudar o cara, mano? Sei lá, mano Se os caras trabalham meio, tá ligado? Às vezes lá é meio, cada um consente, certo? Não, mas aí que tá, fi Se roubar nosso dinheiro, é só dar o toque, ó O dinheiro é nosso É, o dinheiro é nosso Mexer um movimento ou entra aquela porra ali É, 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 é É esse dinheiro aí que vai pagar e vai pagar M4 ainda Como é que tu sabe que o gerente tá me roubando lá? Como é que eu sei? É No outro dia tava lá no estacionamento 2 Calma aí o bate-papo da UOL, calma aí Ah Tinha um, tinha um cara lá que, que trabalhava pro senhor que me deu esse papo aí Ele não sabia o que eu era daqui não Tá pegando a visão aí, mano, marca aí Mas quem é o cara que trabalhava lá que falou isso? Ah, pera aí, deixa eu pegar aqui Vê aí, veja se tem número ou alguma coisa aí do cara Sei lá o nome Olha essa ideia, mano Mais um cara me roubando a minha loja, véi Tal de Muniz Ah, o Muniz falou isso pra você, mano? É É, é um tal de Muniz aí, passou estranho pra mim Pode ir, Cri Aí ele falou pra você que o cara tá roubando Falou Tô estranhando mesmo que tá entrando pouco dinheiro mesmo na parada, entendeu? Falou, sim Falou, pô, o cara lá tá andando com carracinho, carro assado Aham Acho que era papo de você controlar o que que sai lá da manufatura lá do senhor Entendi E o que que tá chegando lá na loja E sei lá, mandar os caras te mandar e-mail Fazer um controle mais perto disso daí Vou dar uma olhada nessa parada aí Vou dar uma olhada Vou começar a te garfar aí direto Tô ligado, agora eu já vou atrás desse aí, pô Pode crer, tio Valeu, valeu, valeu aí, mano, valeu, tio Aí fica, fica no sapatinho, valeu Demorou, demorou, pô Vou comprar um sapato novo ali agora então Ah, por favor, tem uma loja aqui, ó Pode crer, valeu, valeu, véi A turma dessa cara, porca, tio Então já tem mais um me roubando Então agora é o gerente, salvei a pele do filha da mãe E agora ele tá me roubando Então a gente vai dar um jeito nisso aí, véi Vou ter que dar um jeito nesse gerente do caralho, véi Cara, é o seguinte, vou dar um cortezinho Porra, vai ter outro jogo agora Ah, 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 ah Vai ficar parado, tio? Ele tá olhando o que, mano, pra parede? Tô aqui, mano Porra Porra, levanta aí, carai Terminei, terminei Tá parado olhando pra parede, não faz nada Tem que levar ele pra passear, pô Dá um jeito aqui, tá na escadinha aqui Já deu uma bicuda e não fez reação nenhuma Vamos lá, gás Vou tirar essa roupa aqui que eu tenho que ver o negócio do futebol, véi Que desgrama, véi Futebol quase todo dia, véi Eu não vou jogar de novo, não, acho, véi Eu vou nem ver essa porcaria, véi Só quero saber do resultado, já volto Você tava trocando tiro agora? Tava, lá na favela Lá na condicionária Mas tá limpo agora? Tá limpo, tá limpo Tô aqui na favela É o seguinte, tá ligado aquele cara lá Que... Que meteu bala nos seus... Os moleques aí? Gerente Qual que meteu bala? O gerente Aham, o gerente Aham, aham Então, eu queria que você dá uma investigada aí pra mim Que eu sei os moleques aí que tiver aí Aham Eu vou dar pra eu pagar uma grana Eu quero saber onde que ele mora e como que ele... Em que lugar que ele fica, tá ligado? Quando ele não tá ali, entendeu? Que lugar que ele fica Exatamente, porque... Você sabe o nome dele? Porque ele recebeu informação que ele também tá me roubando, tá ligado? Se ele tá me roubando, ele já me roubou muito mais do que o outro, entendeu? Aham E você sabe o nome dele? Os carros? Mais ou menos? Isso aí Ele tem um Aston Martin Ele tem uns carros muito foda, tá ligado? Ele tá estranho, tá ligado? Gerente com uns carrão, tá ligado? E outra coisa... É... Eu tenho um nome Eu vou te passar o nome certo no celular aí O nome dele E aí... Você quer que eu falo pros menores encostar na rádio? Você passa essa missão aí? Que que é? Você quer que eu falo pros menores encostar na rádio? Ué, mano Se você quiser, você repassa pros caras, porra Ah, você que sabe Se você quiser segurar aí o bagulho seu aí Se identidade aí, tá ligado? Então, por isso Você dá o papo aí Eu vou te passar... Vai Vou te passar o nome certinho, tá ligado? O nome do cara E aí você vê aí, tio Demorou Me passei o nome dele aí Demorou Te dá no celular aí, daqui a pouquinho Beleza Nós vai tentar... Você me passa a carro na hora que ele estiver lá Nós vai descer e pega ele lá pra tu, demorou? Pô, mas não é pegar não Vai ser o novinho não O seu arrombado Não, sim, ó Vai investigar Vai ver onde é que ele vai Exato, exato E depois vai pegar ele Pegou a visão? Entendi, entendi De boa Valeu, valeu Valeu Vou sair dessa rádio aqui Demorou, demorou Já vou botar esse arrombado lá, velho Meu carro tá trancado Deixa eu ver aqui Tá trancadinho, caralho Meu carrinho, velho Vai, mano Mano, hoje eu não quero jogar de novo não, mano Nem se vai ter jogo, tá ligado? Já tá na hora já da parada aqui, velho Deixa eu chegar ali e ver, mano Se não tiver jogo, vai ter Se vai ter, não vai ter, tio Opa Caralho, velho O que aconteceu aí, irmão? O que aconteceu é que você tá com muita vergonha, velho? Ah, é vergonha de jogar em público, né? Nunca joguei, velho Você tem vergonha de jogar em público, mano? Tô vendo que sua bochecha tá rosa, vermelha, sei lá, velho É vergonha, né? Pode crer, pode crer Parabéns O que aconteceu no primeiro jogo que os caras te bateram, mano? Me bateram? Sim, mano Os caras te bateram Desceram a pancada, sei lá no campo, mano Tá doido, pô É porque jogador caro é assim mesmo, tá ligado? Os caras batem, velho Os caras desceram a pancada É, os caras batem quando eu vejo o Neymar jogando Você não vê o Neymar jogando? Como é que fica? É a mesma coisa Eu tô jogando ali e o cara vai quebrar meu pé Igual Pelé, tá ligado? Rapaz, eu não tô... Ah, seria tão engraçado Sim, sim Eu nunca vi tanto pra te desmanchar Os caras conseguiram desmanchar na pancada Tem cara de palhaço ou arrombado? Tem Pode crer E aí? Ainda mais com esse cabelo, mano Eita poxa Ele gostou não do cabelo, irmão? Cabelo ele compra a sua vida, porra Aham Não tirando Arrombado do carai Vai mexer no louco, vai Mano, a gente vai jogar contra os caras do hospital, velho Meu Deus, velho Caralho, você é louco Pode crer, pode crer Como é que tá aí, jogador? Como é que tá o jogador aí? Tá tudo de boa? Sim, sim, sim É isso aí, hoje eu sou o treinador, entendeu? Certo, certo Quero só ouvir você jogando Não vou jogar não porque, tá ligado, velho? Não quero humilhar não Ainda mais quando tem um monte de gente fraca jogando, tá ligado? É isso aí Aí eu vou deixar o pessoal um pouquinho mais coisa É isso aí É isso aí Exato, exato, porra É, peguei-se é o trem mesmo Exatamente, mano Caralho, chegou o que aí, porra? Que é esse cara que chegou de limousine os caralho, velho? É juiz mesmo que chegou de limousine? É mal É o juiz, mano? Vocês são o juiz de futebol, irmão? A hora é que essa limousine seja comprada por ele, não só quem pagou ele, né? Pô, o juiz chegou de limousine, porra É, eu quero ver os caralho que estão chegando o juiz agora, hein? Pode crer, pode crer, velho Do jeito que ele tá aí, mano, alguém já deve ter pago ele alguma coisa, pode ir em limousine? Puta que pariu Mas tá de boa Malote? Já deve tá com banco aí, porra Porra, limousine e segurança? Que porra é essa? Pô, pagaram ele aí, hein? Sei não, hein? Sei lá, hein? Pô, mais juiz de terno, caralho Cadê esse cara, tio? Os cara botou no áudio Começou o jogo Pô, já quase um a zero, hein? Eita, porra Começou o jogo lá, mano Não tá aí eu deixar gritando Quero três na área, três na área, três na área, cadê três na área, porra Vamos fazer esse gol de lá que descantei logo Tiro de meta? Que isso aí, juiz Cuidado aí, juiz Porra Caralho, você é bom no beatbox, hein, velho Ah, porra Ó o gol, 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 ó o gol Que isso? Pra fora, pra fora, foi fora Caralho, velho, não vou ficar vendo essa porra, não Foi um palhaço ali tocando tambor, mano E a bola veio pra cá, mano? Oxe, procura o dono, né, velho? Fazer o que essa porra? A bola procura quem sabe jogar Vai, pode aí E todo mundo pra área, vai aí Faz o gol, cadê? Aí, carai, aí, carai Meu Deus Ô juiz, o cara botou a mão na bola aí, hein, eu vi Ah, tô vendo, hein, mano É gol, é gol Aí, boa Boa, boa É isso aí, um a zero É difícil, é difícil ganhar do meu time, pô É um time de artilheiro, eu escolhi a dedo, tá ligado? Sim, sim Do jeito que os caras corria, eu já sabia que era atleta, velho Não deixei nem treinar, tá ligado? Falei, mano, não precisa nem jogar, vocês parecem Romário jogando, velho Eu lembro, velho Caralho, tem um cara muito animado ali, velho Pior que ele tomou gol e continua, esse aí é torcedor mesmo, mano Vou contratar esse torcedor pro meu time, hein Contratar o torcedor é foda Olha lá, meu time, meu time tem táticas, pô Tem táticas, ó Olha lá, o cara jogando a bola pra fora, olha lá, os vermelhos jogando a bola pra fora Ih, 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 ih Ronaldo fenômeno ali, ó Na ataque, lá, 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 lá Mais um, mais um, mais um Mais um, hein Ó, 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 ó Ô, goleira, perdidão Goleira, perdidão, gol 2x0 É isso aí 2x0, pô Caralho, velho Pô, eu te falei, mano, eu contratei a deia dos caras, pô Mas eu nunca confiei no meu time, mano Ah, então, aí que é difícil, mano Você botou um monte de cara de HP, pô O que que é HP? Impressora? Botou os cara que mexe com impressora pra jogar, dá não, velho Aí é foda, velho Caralho, velho, já foi 2x0, vamos ver, o time tá ganhando É foda, mano Agora o cara tá puta lá, time sem vergonha Tá ligado Sem vergonha Boa, boa, boa É isso aí, mano, é isso aí, seu time tá osso, velho Aê, mano, quer trocar de time não, pô É só achando esse pô Tá vendo o time branco como é que joga? Feliz, mano? Você pode ser feliz torcendo pra nós, mas você tá sofrendo aí, tá vendo aí? Você é o único, mano, tá de boa E aqueles caras sucrinando meu goleiro, mano? E aí, tio, tá metendo louco, hein, mano? Olha os caras sucrinando meu goleiro aqui Tá sucrinando meu goleiro aí não, né? Ah, tá, velho Foca, foca no jogo aí, mano, não ouve os caras falando aqui não Isso aqui é time marmelada, que a gente vai meter o pau depois Não adianta correr não, mano Isso aí, fica aí, foca no jogo aí, goleiro Pode perder, mano Aê, aê Finge que eles estão cantando ópera, pô, quando eles estiverem falando, goleiro Deixa a bola entrar, goleiro, não tá nem ganhando salário, pô Ih... Você é profissional nisso aí? Deixar a bola entrar aí? Deixa a bola entrar aí, goleiro Tá nem ganhando salário aí, goleiro Boa, goleiro, fica aí, posicionado Ganha de 2x0, velho, 2x0, tá safe, mano Eu vou começar a gravar de novo, gás Quando a gente tiver na fase de grupo lá, de mata-mata, tá ligado? Perdeu, tá fora Então, já volto aí com vocês, mano Tá doido, aquela edição lá demorou pra caramba pra fazer Vou fazer de novo, não Agora o carnaval tá certo aí, ó Agora é a dança do carnaval aí, ó Tic-tac-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Aê, carai Veja, voa de Ninópolis Tira, tira, meu time, tira isso Boa Aê, carai, dança pra carai, velho É isso aí, é isso aí mesmo, ó É segurar o jogo aí, entendeu? Segura o jogo e a gente tá ganhando Isso aí, mano Isso aí, Dojice O que é esse espaço aí, irmão? Dá espaço sem esse jogador lixo Porra Vai mexer com a impressora, vai, HP Porra Ah, boa, boa Caralho, eu só tô zoando aqui, velho Daqui a pouco um dedo vai dar uma bala na minha cabeça, mano Eita, porra Olha o cara com a mão pra cima, achando que foi gol Caralho, saiu o cara comemorando ali Achei que ele tinha achado que ia ser do gol, mano Ah, porra Vai lá, time, tática, é tática Pra não deixar passar Batendo no jogador aí, Juiz O cara jogando de boné e óculos Nunca vi isso, porra Jogar de boné e óculos Ah, foi porrada isso aí, mano O cara jogando de boné e óculos Aí, Juiz O cara tá dando porrada do meu jogador aí Cuidado aí, Juiz Cadê esse AD, tio? Não, 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 perde cabeça não Pede cabeça não que ele tá ganhando Pede cabeça não que ele tá ganhando Tá ganhando, tira Isso Boa Acabou 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 Boa, boa Boa, boa 2x0 É isso aí, boa O cara tá atrás de mim aqui O cara se batendo, mano Pra que ele se bater, velho Aceita perder, porra Aceita perder, caralho Olha os porradeiros, mano O que que tá dando aí, tio? Meu Deus do céu, velho Os caras não aceitam perder, porra Ah, deitou o meu, olha O que é aquilo ali, tio? Mete o pé, o carrinho preto Tô vendo você batendo jogador aí Para de ficar batendo jogador aí, arrombado Para de ficar batendo jogador aí Tiro, 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 tiro Porra Eu vi, eu vi quem bateu Eu vi quem tá batendo Eu vi quem tá batendo, hein, mano Eu vi, hein Eita porra Para de bater Para de bater Que vocês vão ser expulsos, porra Para de bater Para de bater, mano Isso aí é amigo seu Você deu taser, porra Calma aí Calma, para de bater, mano Para de bater, velho Tira aqui que esse cara tá com esse porrete, mano Cara doido, velho Ele tá guardando esse porrete no lugar Larga aí, mano Cuidado aí, hein Cadê, cadê Para de porrada aí Para de porrada Que isso, mano Que porradeira Os caras não aceitam perder, porra É difícil, né, mano Os caras não aceitam perder e dar porrada, velho É foda E esse cara com esse porrete, mano Cara doido, velho Não era nem pra estar aqui com esse porrete, mano Esse cara Caralho, que porradeira que deu Meu Deus, velho Deixa eu ver aqui, velho Isso aí, mano Fica a atividade aí fora Eu já catei um cara aí Eu já catei um cara aí Tem um aqui pra catear aqui Cara, esse cara é doido, mano Ninguém encostou o dedo em mim, porra Rapaz, esse cara é muito doido Mas não aguenta perder, não, porra Que que? Os caras não aguentam perder, porra Bateram no meu carro Puta que pariu, velho Bateram no meu carro pra caralho agora Parabéns, meu, parabéns Depois vai lá na loja lá que eu vou fazer o pagamento Pra vocês lá Aí sim, vai lá, vai lá Caralho Os caras estão metendo o louco, velho Tá conversando com o negão Meu amigo, os caras vão matar um, velho Nossa, é o cara aqui que eles vão matar Do meu lado, ó Do meu lado aqui, eles vão matar, ó Esse cara aqui, tá vendo? Tô só vendo que vai sobrar pra mim, mano Dada aí, torcedor Porra, corrente aí, mano Então, mas se eu tinha perdeu, vocês aceitou, tá ligado, velho? Aí é foda, velho Cara, esse cara vai matar ele, mano Se liga, se liga Eita porra, matou o cara Eita porra Que isso, mano Que cara é bem na porra Dar um tiro no cara, bem doido Eita porra, velho Cadê? Chama o médico, chama o médico pro cara, pô Nossa, mano, dar um tiro no cara, velho Eita porra, matou, velho Mataram o cara, velho Aí é osso, chama o médico, chama o médico aí, pôr o médico pro cara, velho É tudo aí, cara É covado Caralho, esse cara aqui é doido, essas porra, velho Tá porra, velho Já dei ali, minhas condolências aí, vão meter o pet Deixa a polícia subir, tô tranquilão aqui no meu carro Polícia tá chegando em peso, todo mundo que tá sem maior fase Tô de boa Caralho, vocês são retardados, mano Tá doido, patrão? O cara tirou um porrê do Shakespeare e deu nas costas do macarrão, velho Ah, porra Tá vindo de polícia pra cá agora, eu nem tenho que entender, velho Quem é esse carro branco atrás de mim? Pô, de cobalho, dois a zero, dois gols de cobalho Quem é? Praia, praia Caralho, ele não tomou nem o gol, hein, mano Tá, porra, tá segurando bem as bolas, hein, velho Tem um no branco aqui, mano Tem um no branco aqui na favela de algum de vocês Olha, ele tá subindo lá, hein, mano Pô, vocês meteram bala logo num cara que tava muito feliz lá, torcedor, pô Fazendo beatbox os caralho, velho Ia contratar o cara pra ser torcedor nosso Tá de rua, pô Vou trocar de... Polícia chegou aqui, hein, mano Ninguém tem mais ninguém, não, tá de boa, mano Cara, foi você que meteu bala no carro, velho Foi eu que deu uma bala na cabeça dele, tizão E o pai, mano O cara com um porretão lá, meteu porrada todo mundo, velho Era pra matar aquele lá mesmo, né, esqueci Era aquele lá mesmo, os caras que tava querendo, era eu não, mano Tô de boa Ninguém me deu uma boa tomou em mim? Pode crer, aquele lá, vou subir ali, vou cobrar um caveiro, tizão E o cara do... E o cara aí, o gerente aí, quero que você dê uma olhada onde que ele mora, então dá o certo aí Tá por aí, tá por aí? Não tá não, tá não Mas é aquele cabelinho amarelo branco, tá ligado? Não, eu tô ligado que eu ia pegar, né? Sim, sim, sim E aí, Scobar, né? Era um KM? Pode crer, pode crer Vai lá, vai lá, vai lá Tranquilão, tranquilão, mano Vou ter que pagar os caras que jogou, tá ligado, velho? Mas só tem esse idiota aqui, eu vou dar só ele o dinheirinho aqui, mano Tá ligado, velho? Chega aí, chega aí, vou dar uma grana aí, mano Tá dando um tiro aqui, tá dando um tiro aí, ó Tá dando um tiro aí, ó Tá dando um tiro aí, mano, eu acho Eita porra, eita porra É roubo não, é roubo não, é troca de tiro mesmo Tá dando um tiro aqui, mano Mataram o quê? Mataram o quê? Não sei, tá dando um tiro ali, tio Vê o que que deu, vê o que que deu Mataram o KM ali, vambora, vambora Mataram a polícia ali, mano? Eita porra Caralho, cara doido, velho Caralho, vocês viram quem mateu o cara ali, velho? Tem um cara morto ali Mataram o policial ali, velho Ali na frente, ali, que o porco lá caído lá, mano Sei lá Caralho, velho Agora matei em bota o que estava passando Porra, mano, os caras tão sinistros aí, velho É, pô Caralho, isso É o milhão que eu tinha que vir pegar aqui, né, pô Caralho, velho Caralho, porra Os caras tão matando todo mundo aí, velho É, pô Caralho, velho É, mas você quer tomar um retão, porra Tá metendo louco É, não, pô É isso Pode crer O que você tá querendo aqui? Ah Mandou eu vir buscar dinheiro, pô Ah, jogador, pode crer, pô É, fico, dois gols hoje, pá De boa, de boa Você fez dois gols, você? Lógico, pai Caramba, aí sim Acabou eu rodar o dinheiro Tão ouvindo aí, tão ouvindo aí, tão ouvindo aí Tá vendo? Tão, tão Seguinte, entra no rádio 881 Ajuda os caras do roxo lá Que ele tem um lá na DP lá em cima Lá, vai levar eles E eles estão pedindo ajuda aí, tá ligado? Pra resgatar o cara Tá, vamos lá 881 todo mundo Rádio 881 aí, ó Converse com os caras aí Rádio 881? É, converse com os caras aí Vou meter um logo aqui Calma aí, fico Tchan, tchan, cais Os caras vão querer resgatar um cara Que tá aqui dentro Então eu vou ter que tentar pegar uma info Se esse cara tá aqui dentro ainda, tá ligado? O que eu vou fazer, mano? Deixa eu botar minha moto aqui De boa Vou ali dentro da civil Deixa eu trancar aqui a motinha Pra tirar esse capacete lá dentro, né? Que eu não sou palhaço Alô, alô Caralho, tá vazio essa porra, velho Alô, alô Ninguém, velho Ninguém, ninguém Só tem a viatura, velho Ih, como é que eu vou fazer, mano? Só tem viatura nesse caralho, velho Ah, a parada é o seguinte, mano Eu fui lá Chamei, chamei Mas não tem ninguém Só vocês estão lá na parte de baixo, velho Passa atrás da... Passa atrás da... Da delegacia ou... Então, eu tenho um olhar lá, tá ligado? E... É, e tem água E nem saiu ainda Saiu uma viatura só, mano Uma viatura Com três, com três policiais Mano, se for pra direção ao DP Eu vou ver, deixa eu ver Para de correr isso, velho Tira o praça, tira o praça Tá indo pra ir, tá indo pra ir Tá indo pra ir Acabou de pegar a rodovia por baixo Eu vou ir Eu vou ir também por baixo Meu Deus, mano Uma viatura tá levando o cara, velho Eles vão ver meu carro Vai entrar em shot Não, então tira o carro Só tem um carro Um carro só Tira esse carro Ó, é uma viatura Tira o carro Bota lá no carro Bota lá no carro Bota o carro Limpa, limpa, limpa Só tira o carro, velho É, cara Cuidado acertar o cara, entendeu? O tiro Não consegui pegar aí Qual lado que ele tá Ô, BH Tira o carro Calma aí, rapazes Calma, calma Já deve estar aí perto Já deve estar aí perto Calma Tô aqui na montanha, pô Deixa eu pegar aí Toma aí Ô, BH Quando a viatura passar Tu me fala Pra eu trocar de posição aqui É, B, BH Já deve ter que cair, hein, mano Ô, BH Passou aí na rua Não bate Não bate Já passou Já passou Já passou Já passou Já passou Já tá na ponte Já indo pra ir Calma, tô vendo Que você tá na ponte Tá na ponte Ó, está vindo Vamos ver, guys Vamos ver, mano Vai resgatar um cara do roxo Lá que tá sendo preso, mano Tô ouvindo já, hein Mano Vai descer um rumo Pessoal, tô vendo, tá ligado? Eu não vou participar Porque, tá ligado? Não tem como, já tá muito lotado Lá embaixo, velho Nem precisa disso, velho Tem um carro só Calma, guys Eu não quero espantar o cara, tá ligado? Ó, quando a gente meter a bala Eu vou pra lá Tô vendo Tá chegando, tá chegando Tá chegando, tá chegando Chegou, chegou Eita, porra Chegou, velho Mete bala Tem que meter bala Ela tá lá, ela tá lá, mano Mano, deixa eu fugir, não, tio Nossa, vai atrás, mano Vai, vai, vai Pra aqui, pra aqui 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 Era o cara que tá dentro do carro Esse daí Tem como matar o cara Tem como eu colocar Você trouxeram a algema, mano Meu Deus do céu Tanto o cara pra eles acertarem Acertou o cara que tinha que ser resgatado, velho Minha mãe do céu Tira a algema do cara e leva o cara, mano Tá indo polícia pra aí Tá indo pra aí, rápido, rápido Polícia tá indo pra aí, cuidado, hein Meu amigo, velho Ele só tinha que acertar três caras Acertou o último que não imprimirava, velho Meu Deus do céu Caramba, essa foi engraçada, né Os caras acertaram o único cara que não era pra acertar, velho E a polícia saiu viva, mano Tudo lá que burro, velho Agora, vou dar um corte aqui Se os caras estiverem gravando lá Eu volto pra vocês verem, velho Caio, nós estamos aqui, nós estamos aqui Aquilo ali é a polícia? Quem que tá correndo ali? Peraí, vocês vão descer do lado direito aqui Vai pegar a couve e matar o cara, ó Vocês vão descer do lado direito Desce do lado direito Não abre o lado esquerdo A van protege Isso, rasga os caras Rasga os caras Isso, pega a couve Pega a couve Isso, eu quero ver eles vararem a van, fi Aí, porra Olha a galera chegando ali, velho É pra rasgar todo mundo, hein Isso, fica aí, fica aí Eles tão atirando na van Eles são idiotas Isso, isso Isso, é pra rasgar Eles tão em cima da laje É dois É dois É dois No prédio ali na esquerda, gente É a polícia Tá mirando no seis Sangrou, sangrou, sangrou Só vaza Mano, olha essa polícia aqui, mano Isso aqui é a polícia? Né, não Vai, vou ter que matar a polícia Vai, vai, vai Mata a polícia, mano Matei, porra Matamos Vai, vai, vai Vaza, vaza Só vaza Aí, ó Chegou Meu Deus do céu, WL Caralho, velho Vai Esse cara tá algemado aí, mano Mano Tira o BO todo mundo, mano Meu Deus, velho O que que tá acontecendo, mano? Nada de errado aí, não, né Tá ligado? Depois a gente mudou a vaga no mesmo Qualquer coisa, esse carro da moto, hein Não, 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 não Onde você tá? Onde você tá? Tem que dar batimento, cara Não, dá pra chegar Eu tô... Não, eu já saí daí Vou fazer um caminho diferente, tá ligado? Porque se eu ficar na rodovia aqui vai dar ruim Rapazes, limpa, 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 limpa Não, não, não Não, não tem que ir pra chegar não Não tem que ir pra chegar, então eu morrer É o que, mano? Ah, não Aqui dá, aqui dá Calma, calma, calma Certo, já é um caminho Diferente aqui Porque a polícia me passa por esses caminhos, que doide Mano, os caras... Vamos meter o pé, hein, mano? Mano, vocês são foda, mano Tinha quatro caras, vocês acertam Tinha que resgatar, velho Mas a polícia também, ela saiu arrancando tudo, mas ela não parou de resgatar, não Puta que pariu, que azar da porra, velho Tem por isso aí? Caralho, tem que resgatar o trouxa aqui, velho Vou pegar, tá aí? Vou tirar esse trem aqui, oxe Chocolate de moto aqui, não tá? Vocês estão precisando de alguma ajuda? Oi, Escobar, você conseguiu aí, mano? Nossa, minha mente tá Tô gostoso, velho Caralho Tá de boa, tá de boa Deu o caralinho, mano Caralho Que ele ali ia cair, velho Caralho, mas aí, mano Cê tinha que acertar, ó Três caras, cê acertou o cara errado, mano Meu Deus, velho É, ué Na hora que eu cheguei, irmão A bala comendo o único que caiu, porra Olha o caminhão Ah, esse munhete te mostrar essa cena engraçada, irmão Eu vi, porra Lá de cima Eu tava em cima da estrada, porra Se eu metendo bala, o cara caiu Não, porra Porra, eu tava metendo bala, mano Mas, porra, eu tentei virar o P1, saca? Ninguém mirou o pneu, porra Tinha que ter furado o pneu, mano Eu falei pra mirar na viatura, mano Mas ninguém quis É foda Passa devagar, passa devagar, passa devagar A gente ia passar devagar aqui, perto da Toro, aqui, velho Vê o que tá acontecendo Os tom de capacete, eles vão... Danada, filho Qualquer coisa é um carro esportivo, porra É carro esportivo, qualquer coisa Eu... Já levou, já levou o cara, já, eu acho Tinha uma moto ali, você tinha reparado? Tinha uma moto aqui na esquerda Lá, 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 lá Vem, jacaré, vem comigo Olha o que você tá Tá, pô, moçando dentro pra nós? Lá, 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 lá Tá, não, tá, não, pô, tá, não É Vasco, pô, eu acho que é os caras, pô Eu tô aqui na delegacia Eu tô aqui na delegacia É os caras Não sei que cara que é, não Quem passou de moto aqui agora, de robozão? Robozão, camisa do Vasco, quem é? Cadê vai, hein? Isso é a polícia, pô Isso é a polícia, filtrado Cuidado aí, hein, ó Robozão, camisa do Vasco, pode ser civil aí Isso é infiltrado, né Lá, passando a caldo liminha ali Agora a gente não tá fazendo o Vasco, mano É, filtrando tudo Olha lá, sucateando o bagulho Sem cair do buraco aqui Eu vou mandar a favela descer aqui agora Olha isso Que ele tinha rampado, mano Que isso, velho Aí no sentido hospital, a robozão Eita, pô Ele passou direto Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Essa semana, mano Tá bem puxado Tá bem cansado Então não sei se os vídeos estão ficando maneiros Tá ligado? Acho que aquele vídeo de segunda-feira Já compensou durante a semana toda Seu trouxa do caralho Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui Deixa eu sair da frente Ih, caralho Pagar aí a prefeitura, hein Fala com a prefeitura, hein, mano Pode ir, cara Tá roubando tudo aí, mano Trouxa Tchau 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 Tchau